O dia D de vacinação é um importante movimento para incentivar a atualização da carteirinha com todos os imunizantes disponíveis pelo Programa Nacional de Imunização. A ação abrangeu a campanha já vigente da Covid-19 e da influenza, além das vacinas de rotina. Na Praça Getúlio Vargas, em Pato Branco, a movimentação foi grande no fim de semana. Quem não pôde trazer as crianças para vacinar na praça, no dia D da vacinação, nós continuaremos com o calendário aberto nas nossas unidades de saúde durante a semana. E a cobertura vacinal, principalmente contra a polio, está muito baixa. Apenas 6% das crianças na faixa etária foram vacinadas até este momento. Nós estamos com uma falta de homogeneidade vacinal na grande maioria dos municípios. Então, quando nós não temos coberturas boas, com certeza, em virtude da própria globalização, há um risco da reintrodução dessa doença. As pessoas viajam para países onde há casos, como o Paquistão, o Afeganistão, voltam para o Brasil com coberturas baixas ao risco dessa doença retornar. Segundo o Ministério da Saúde, a cobertura vacinal considerada ideal para proteger a população é de 95%. Estamos muito longe. A cobertura está muito baixa e a Secretaria Municipal de Saúde está preocupada. Lílian Brandalize falou sobre a preocupação com a volta de doenças já erradicadas, como a poliomielite. As pessoas não entendem muito porque a gente continua ano a ano fazendo campanha. É porque o vírus está circulando. Então, a gente precisa continuar fazendo essa vacina. Então, chamar, de fato, as mães que vêm, que tragam seus filhos, que vão para as unidades, para que a gente possa atingir uma cobertura favorável. É 95%. Traga os seus filhos, cumpra com o seu dever cível, o seu dever de pai e mãe de proteger os seus filhos. As autoridades estão em alerta máximo. No Peru, foi registrado o primeiro caso de pólio em 32 anos em bebê indígena no ano passado. O empresário Rafael Longo trouxe o seu filho, Marcelo, de dois anos para tomar as vacinas. E lembra a importância de manter os filhos protegidos. A gente vê muitos números no Brasil, no Paraná, até na nossa cidade, de baixa cobertura de vacinal. Acredito que é cada vez mais importante a gente ter essa consciência de trazer os nossos pequenos, a gente também. Hoje é contra a pólio, mas sempre tem alguma vacina para a gente tomar. Eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte. Eu acho que é importante a gente fazer a nossa parte.